Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Que merda é essa? Quem é você? Cuidado por vários protestos acontecendo. Recomendado que você evite trafegar. Eu sei. Parece que todo mundo ficou louco. Alguma coisa ruim vai acontecer. Atenção pessoal, a gente está subaçando. Estou observando o inimigo. Atenção pessoal, a gente está subaçando. Atenção pessoal, a gente está subaçando. Vamos lá, frente! Vem aqui eles! Vamo atrás deles! Não pode sobrar ninguém! Vem matar-se! Vem matar-se, irmão! Para não morrer! Não pode sobrar ninguém vivo! Para cima! Aí, gente! Hora da ação! Vem! Ué! Quem é você? Vem! Vai logo! Juntado inimigo! De olho deles! Pô! Vem! Vem aqui! O que é isso? 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 O que é isso?